MÚSICA Então vem os moleque no posto da Europa Meu amigo aqui Olha o A1000 Pra quem não sabe Esse aí que passou é o Tio A1000 Mano, que M5 maravilhosa Que setup maravilhoso que ele colocou no carro E outra, dá pra fazer um negócio lá Debaixo, que animal E aí, você teria o M5 V10? Que tapa na cara, velho E bonito Vim tirar o Z Antes de você me xingar, eu falei que era uma R8 Porque eu achei que era uma R8 lá de fundo Mas eu não sei Não, realmente, um V10 com um V6 É muito confundível Tá bom Mas tudo bem, sabe? É o tetraplético retardado, não tem problema Mas na moral Ronco de Z tá um bagulho insano, velho Pra mim tá no top Pelo menos Pelo menos 5 É o top 5 de Ronco no mundo E ele nem precisou acelerar pra mostrar o Ronco Uma Porsche SUV E um Corvette pra dar rolê de domingo E não é só uma Porsche SUV, né? É, não é qualquer um É uma Cayenne Vinho Vinho, meu Vinho, meu Vinho, meu Ah, obrigado Valeu, Tahoma Tamo junto É a primeira Cayenne mexida que eu vejo, sabia? Pô, é verdade Uma pegada racing, tá ligado? Não pra ficar, tipo, só bonita estética Para de mentir Você viu uma de rally semana passada Mas não é racing, cara Essa é racing É racing de terra Sou gringo Meu Deus do céu O cara... Quase tá bom o gosto, né, velho Isso é louco Era uma S5? Não sei O cara... Ou, RS RS Mano, roxo com dourado, velho Dourado da roda Aquele bom É meu Jetta, né, viado? É meu Jetta novo Rox com a roda dourada Falta a comparação do meu carro antes Não Olha a câmera que o cara viu gravar na Euro É isso, rapaziada Acho que eu vou ser demitido Foi muito bom trabalhar com vocês aqui Mas, infelizmente, perdi promissora de TV, mano Tava pega O tamanho daquela câmera, mano Meu Deus do céu É isso, rapaziada, velho A rua, Ciro Se você quiser fazer alguma graça, a gente não vai apostar, não Fala de novo Fala de novo Minha mina ficou puta que eu chamei ele de gostoso É, não pode mentir, né? Não pode mentir, né? É uma constatação É uma constatação É uma constatação Ô, viado, olha que bagulho absurdo Esse é o verdadeiro dele, né? Ah, é o Gustavo Ô, o mini brandão lá, ó Pede pra ele, eu ia fazer uma piada Pede pra ele ficar de pé Agora, se ele pedir pra vir, fudeu Corre, federante Pedindo pra você ficar de pé, viado Tá bom? Agora, errou Nada Carro de mãe, nunca acelerando Zero km Carro usado pra fazer ponta Exato Opa, não mais que você Você viu, né? Tá todo mundo escorregando É culpa da prefeitura Esses quase acidentes aqui Não são os caras que estão saindo acelerando Eles estão saindo devagar Mas escorrega porque tá molhado É culpa da prefeitura Vira, 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 vira Beleza, essa briga aqui não vai ter Nada a ver Mas vamos chutar que seja a raiz versus o Nutella O Trezentinho ZX ali E a Porsche Qual vocês escolheram na sua garagem, mano? Eu ia dizer, papo reto Carro lindo Lindo demais, mano E outra Se vocês tiverem precisando de pneu Mano, pneu story Tem pneu de desconto Tem cupom de desconto Dub, tá marcado aí Vai lá, aproveita, mano Ó, intertura da Audi, véi Oi, gostou Arroba Tudo bem? Tudo bem, você? Bem também, é engraçado Valeu Vai dormir, pera, pera Olha a roda do cara Vou dar um zoom Caralho Que da hora, véi Caralho, véi Que que vem essa roda Tô preso para a cor, véi Eu ia ver assim Caralho, que da hora, véi Vou mostrar a porra, véi Obrigado, véi Tamo junto Bom dia Bom dia Bom dia A roda a gente explica Agora a tartaruga quebrada no meio da calçada Quase na calçada Ninguém vai entender A gente fica um dia Tá certo, véi Um dia sem vinho já acontece isso Tá foda Nossas escritórias Acabam É a rua cedo Nossas escritórias A CIDADE NO BRASIL 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 É de corrida, meu. Ô, certeza. Esse cara aí, tinha um Camaro, venceu na vida e comprou uma Porsche e não largou. Caramba, capô de carbono. Nossa, esse SI tá bonito, velho. Caracas. Olha. Ó, rapaziada, na moral mesmo, eu tô em choque, velho. Você já sabia? Ô, mano, de verdade, eu só tinha gravado um Cobra aqui na Avenida Europa, que era o Vinho, que sempre passa com o filho dele aqui, curtindo pra caralho. Eu nunca tinha visto esse, mano. Achei que só tinha um aqui em São Paulo. Que da hora, velho. Que da hora. Muito foda. Mas se liga no próximo carro que vai passar aqui agora. Ah, calma, não tá mais do freio dessa pôr. Opa. O cara deu um joinha. Voltando aqui, ó, se percebo de verdade, né? O que que é Porsche perto da S5? Vai, máxima potência, caralho. É, tá bom. É isso, porra. Aí, ó, tá aí uma boa curiosidade pra vocês. Vocês sabiam que o Eclipse não é JDM, ele é americano, mas todo mundo acha que ele é JDM, velho. Bem, ele parece mesmo, né, velho. Mas comenta aqui embaixo, você sabia disso? Porque, mano, quando eu descobri, eu fiquei, tipo, que porra é essa, velho. Eu não sabia. Da hora, velho. Da hora, velho. Da hora, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso que é potência, que é caralho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aí não tá puro não.